É rapaziadinha, coloquei a câmera aqui no peito, a câmera girou aqui, quase que caiu a câmera aqui, quando você sair confere a posição da câmera, vê se está tudo preso para não poder ela soltar no meio do caminho. É isso aí, boa tarde para todo mundo aí, começo do vídeo acho que não deu nem para gravar, porque a câmera virou a posição aqui e ficou para baixo. Boa tarde para geral aí, fazer um rolê aleatório, está eu e Paulinha, Paulinha aqui na garupa, vamos fazer um rolê aleatório aí, a gente vai ver que a gente vai ali, vai dar um rolê ali por Itaipuaçu, a gente não fomos para lá ainda, próximo de Maricá. Ah, ele vai me passar na curva, ele é maluco? Vamos que vamos, uma apressadinha aí, dono da rua, como sempre. Eu nem vi que ele estava tão colado, só escutei o barulho do pneu, porque ele não dava para ver no retrovisor. Aí como eu venho falando rapaziada, eu vou fazer um rolê aleatório, vamos ali dar um voo ali perto de Itaipuaçu ali, aquele que não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha, comente, deixa aquele laicão. E olha lá, o cara passou, vai passar no, vai passar no radar voado. Passou, filho. Caraca, ele passou no radar voado. Não, não está com placa. Passou voado no radar. Chama, bebê. A moto está quase 10 dias parada, doida para andar. Ah, o cara meteu o pé, eu já estou quase na bota dele. Chama. Olha onde ele entrou. Ah, ele é muito doido, mano. Olha lá, está andando à toa. A bruxona pedacinho, ele entrou voado. Tomou uma multa de bobeira. Olha o ônibus, o ônibus está jogando pedra aqui, olha. Ah, esse carro está doido, filho. Vai embora, vai embora coisa ruim. Isso. Chama. Acabou estando correndo aqui esses carros nada? Deixa embora. O retrovisor do lado direito está torto, não estou enxergando nada nele. Só estou olhando pelo esquerdo. Olha lá. É... Vamos lá. Um... Amém. Amém. Vamos Scania. A Scania jogou para um lado e voltou. Taca a marcha PCX. A Scania aí ó. Eita. Vamos empurrar essa PCX aí que tá outro. Vamos empurrar. Bom, o ônibus tá vindo com a força aqui atrás danada. Sai carnita. E aí E aí . Amém. Amém. Amém.